Aqui nesse estacionamento a gente pode ver algumas falhas. Esse lugar é uma lavanderia, ele está fechado, mas a gente consegue perceber as falhas mesmo assim. Isso daqui é uma porta de ferro que baixa, mas quando ela está aberta, ali você tem uma porta de vidro. Mas não é bem essa questão. Eles devem ter colocado esses limitadores nas vagas, que são essas barras de ferro. Às vezes você tem blocos de concreto ou qualquer coisa que limite o avanço do seu carro, para quem sabe o carro não pegar e avançar nessa porta de vidro. Ricardo Shimozakai Alguns estão colocando isso hoje em dia até para evitar roubos, né? Que muitos têm entrado com carro para arrombar a porta e abrir passagem para os ladrões, vamos dizer assim. Mas a questão é, se vocês forem ver como esses limitadores foram colocados na vaga, eu vou mostrar aqui toda a extensão da área frontal aqui desse local. Certo? Começa ali, certo? Vem aqui pela frente da loja, da lavanderia e ele vai terminar ali, certo? Então, se você perceber, ele não tem, só tem esse espaço muito pequeno. Eu vou chegar ali para você ter uma ideia de proporção. Mas ela impede minha passagem, eu não consigo entrar nessa loja por causa desses limitadores. Ele acaba me limitando também. Então, daqui você pode ter uma ideia muito boa de qual é o espaço que tem aqui, dá uns 40 centímetros. Então, minha cadeira não passa nisso. Eu não consigo passar por cima também, pular por cima disso. Então, isso acaba sendo uma limitação. A primeira limitação, certo? Então, deveria ter um espaço para entrar aqui, seja ter um espaço maior ali ou coisa parecida. Mas que o pedestre, né? Não o pedestre de pé que ele consegue. Mas um cadeirante, ele precisasse entrar. A segunda questão é, aqui nesse espaço da frente dessa lavanderia, eles aproveitaram todo o espaço para ser um estacionamento. Não pensaram no pedestre. Então, há três vagas aqui para carro, né? Se forem dar uma olhada. Uma na esquerda, outra no meio e outra para lá. Ou seja, se três carros estacionarem aqui, também, nem que não tivesse os limitadores aqui. Três carros estacionados, justo, ia ter pouca passagem para eu entrar. Então, também não, não, estaria impedindo minha passagem. Então, o que fazer? O negócio deveria extinguir uma das vagas e deixar ela como acesso. As três vagas, certo? Uma ali na direita, outra no meio e outra aqui. São três vagas, né? E destinada aos carros. Deveria ter uma sinalização aqui, indicando que o mais sensato seria colocar essa, reservar essa vaga do meio para que seja o acesso, né? Então, e sinalizar ela. Tirar aquele limitador, tirar esse limitador e sinalizar. Porque, senão, os carros podem continuar pegar e ir estacionando aqui. E aí, vão tirar também, de novo, minha passagem. Então, o jeito mais prático, né? Do que fazer reformas ou coisas parecidas, é tirar aquele limitador e sinalizar aqui essa passagem. Assim, você consegue proporcionar o acesso. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.